E o técnico Paulo Souza está sendo bem avaliado internamente no Flamengo. Ele cumpre o planejamento, oito escalações diferentes em oito jogos, mas a partir das evoluções que acontecem, tanto na questão técnica quanto física, existe um feedback positivo internamente na diretoria do Departamento de Futebol. E os pedidos do Paulo Souza, uma apuração exclusiva do canal Paparazzo para o Negro, não são vistos como cobrança internamente. Não tem nada de cobrança, pessoal falando que estão cobrando aí, contratação. Não é novidade que o Paulo Souza vem pedindo reforços para a diretoria do Flamengo. E de acordo com a ESPN foram feitas quatro solicitações. A permanência do Andréas Pereira, que terá sua compra anunciada junto ao Manchester United, um goleiro, um zagueiro canhoto e um meio campista. E aí, a partir dessa informação, muita gente publicou que o Paulo Souza estaria cobrando o Departamento de Futebol por contratações que tinham um clima estranho de cobrança, que o Paulo Souza já não estava gostando do que estava acontecendo. E aí, apesar dessa informação aí da matéria da ESPN, eu conversei com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, fontes ligadas ao Departamento de Futebol, e aí elas nos passaram até para deixar claro que não há qualquer cobrança quanto a contratações internamente. O Mister apenas faz os pedidos e os dirigentes buscam as soluções. Ele já compreendeu os problemas para iniciar qualquer negócio, entre aspas aí, por conta do processo do Banco Central e já deixou claro que apenas espera que o mais querido, que o Flamengo, eu só mudei aqui para não ficar igual, consiga cumprir dentro das suas possibilidades, suas solicitações. Não há qualquer pressão por contratações vindas do português. Zero. Com a direção de futebol. Ele pede e a direção corre atrás de tentar resolver, mas ele não está em tom de cobrança, que não estou gostando, que é um absurdo. Apenas a posição do goleiro é que é a mais prioritária para o treinador. Essa ele vem cobrando, mas não com um tom de estou revoltado, não. Olha, eu preciso, eu preciso, estou precisando de goleiro. Ele já compreendeu, olha só, abre aspas, ele já compreendeu os problemas para iniciar qualquer negócio, por conta do processo do Banco Central e já deixou claro que apenas espera que o Flamengo possa cumprir o que ele pediu. Até o momento, os pedidos de Paulo Souza foram tratados com cautela, porém, nenhum destes foi descartado ainda. Ou seja, não tem nenhum pedido descartado ainda por ele. Qualquer outra notícia que vocês vejam é criação de crise, é criação de tumulto. Então, por mais que a gente reclame que os dirigentes viajaram, voltaram sem trazer jogador, que está tudo errado, porque o Flamengo tem muita coisa errada acontecendo. Cara, olha só, tem coisa errada acontecendo? Tem, mas também não vamos criar tumulto. O técnico Paulo Souza não está cobrando os dirigentes com tom de ameaça, ou que está revoltado, como a gente viu por aí o pessoal falando. Não tem nada disso. É uma parada que ele apenas sabe o que o Flamengo está passando, os problemas que o Flamengo está passando, mas ele colocou ali alguns nomes na mesa e espera que o Flamengo possa suprir os seus pedidos. O Flamengo vai buscando, então, também no mercado, alternativas. Tem essa questão dos jogadores que vêm da Ucrânia, da Rússia. Vai buscando no mercado alternativas para suprir os pedidos do Paulo Souza, entendendo que a sua prioridade é goleiro. O Flamengo vai para o Flamengo.